E fica a dica aí para o pessoal, trocar o pneu com o carro andando é mais difícil, porque se a gente precisar trocar pneu, a gente troca com o carro ainda numa velocidade um pouco reduzida, para depois você poder ir até a quinta marcha lá e ir embora. Maré, passei do estágio, ativei a loja, comecei a cadastrar, aí eu quero entender dentro, até se vocês têm visto, aqui a gente mede esse impacto e realmente é impactante, o quanto que a operação do seller impacta e quais as sugestões que você tem dentro disso, né? Tipo assim, porque não adianta ativer a loja, subir, mas minha operação não está da forma que tinha que ser. Então, quais são as recomendações que vocês trazem dentro dessa parte? Olha, esse ponto eu acho que é um ponto bem sensível para o seller e para a gente enquanto marketplace. A gente é parceiro, o seller é meu parceiro, a gente trabalha junto e para a gente, a gente quer colocar o cliente dentro do anúncio do seller, a venda vai acontecer, então o cliente vai para o checkout, beleza. Se ele não consegue manter uma operação saudável, a tendência é que a gente não vai ter recorrência de compra desse produto se o cliente não vai ser bem atendido e a própria operação dele, o impacto da operação vai ficar inviável para ele continuar vendendo. Então, a operação, ela é um fator fundamental no desenvolvimento. Se ele não consegue sustentar a operação, o que acontece algumas vezes? Ele vai vender bem, ele vai começar vendendo bem, só que daí ele vai declinar. E a nossa ideia de desenvolvimento é o quê? É fazer um crescimento progressivo mesmo. Então, ele vai ter uma curva aqui dentro da incubadora, uma curva de venda, e a ideia é que chegando mais para frente com o nosso time de farm, ele decole mais ainda, a ideia é crescer. Se ele não estruturar a operação, a gente vai fazer o contrário, a gente vai declinar, a gente vai cair. Então, o que seria essa questão da operação? A operação, ela começa até antes da venda. Você tem estoque? Qual a sua quantidade de estoque? Você tem controle disso? Do quanto de estoque você tem? Você tem controle do seu poder de compra? Por quê? Você vai vender. Mas você vai precisar recomprar depois que você vender. Você sabe como que você vai operar isso? Você sabe qual que é o seu poder de compra? Quais são os principais produtos que você vai precisar fazer reposição? Então, você tem essa ideia. Além disso, quando a gente começar a vender, você está com todo o seu time aí para fazer a expedição desses produtos? Você vai conseguir atender uma demanda se você fizer a venda de 10, 20, 30, 40? O quanto que você consegue hoje, dentro da sua operação, dentro de casa, sustentar? Qual é o seu poder de entrega a dia? E assim, às vezes, é um cálculo que o seller, ele não para, às vezes, para fazer. E é um cálculo até, quando você está começando numa operação, às vezes, ele é um cálculo bem sensível. Então, qual que é o ideal? A gente aqui de incubadora vai estar junto com você nessa. A gente tem hoje um time de qualidade que também traz todo o apoio para a gente. Mas a gente, ó, começamos a vender. Como é que está? Como é que está o processo de entrega? A gente vai fazendo esse acompanhamento. Por quê? Quando você falou um ponto muito importante, o mais difícil a gente faz, que é colocar o cliente dentro do anúncio. Qual que vai ser o problema aí? Se eu colocar o cliente dentro do anúncio, e a gente já parar de gerar conversão, de gerar venda, porque a operação não está sustentando. Então, é uma ruptura de estoque muito brusca, a gente ter atrasos na entrega, enfim. Tudo isso vai impactar para a gente cair no nosso desenvolvimento aí. Operação, eu chego a dizer que talvez seja aí uns 80% do sucesso do negócio. Porque depois a gente vai abrir ali. Você tem um time para responder, caso o cliente precise de informações. Então, essa estrutura toda que vem por trás, ela é muito importante. E aí é onde a gente entra como incubadora, e é onde a gente passa esses steps com o seller, né? Muitas vezes. Para a gente acompanhar essas vendas iniciais, e a gente dá esses toques, a gente faz, às vezes, um trabalho até consultivo de falar para ele, ó, a gente está percebendo que, por exemplo, o tempo aí que você está fazendo a expedição dos produtos, o tempo de faturamento, está muito alto. Como é que está esse processo? A gente precisa mexer no prazo? Não precisa? Dá para a gente acelerar aqui? Então, até esse olhar, a gente consegue trazer fazendo esse acompanhamento do seller. Legal. Na verdade, vocês fazem muito mais do que uma incubadora, na minha visão, tá? Porque todo esse processo consultivo, ele já seria até um trabalho depois ali dentro, ou bem, seria um trabalho do Marketplace fazer, mas é legal esse cuidado de vocês, porque é realmente o compromisso com a performance dele contínua. E a gente só tem performance contínua se a gente tiver na nossa operação. Senão, a gente capota, né? É como a gente costuma dizer, a gente fala, ah, tal operação capotou. É porque começou a vender e capotou. É literalmente cair, né? Ela capota e ela para de vender e muitas vezes a gente ou não recupera ou perde muito tempo recuperando essa operação dentro de um ano. Esse ponto, assim, da gente perder tempo recuperando é um ponto bem legal da gente falar, Lê, pelo seguinte, quando a gente começa a ver a venda acontecer, para quem trabalha mais com comercial e tem aquela... Brilha os olhos, né? E para quem é empreendedor, tem o seu negócio, brilha os olhos. Você começa a ver o negócio vender, é legal, é gostoso. E para a gente aqui, quando a gente começa a ver tanto o time de incubadora quanto o time de farm, o seller vendendo, a gente fica feliz, né? A gente, ó, o trabalho está dando certo. Só que o consertar a casa, a gente fala que o trocar o pneu com o carro andando é bem mais difícil. Bem mais difícil. Então, por isso que a gente tem esse cuidado. Porque depois que você já começou a vender e você não consegue sustentar a sua operação, inclusive financeiramente para o seller, é muito mais difícil. Então, a gente fazer esse acompanhamento desse crescimento gradativo é até um cuidado que a gente tem financeiramente para o nosso seller, de saber que ele está fazendo a coisa de forma sustentável, assim. E fica a dica aí para o pessoal, né? Trocar o pneu com o carro andando é mais difícil. Então, aproveita esse tempo de incubadora com a gente, porque se a gente precisar trocar pneu, a gente troca com o carro ainda numa velocidade um pouco reduzida para depois você poder ir até a quinta marcha e ir embora, basicamente. E aí 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 E aí